Marius e Pitches do IGN Brasil, hoje chegou o dia de falar de nada mais nada menos do que o ano de 2021 pra Nintendo, como vocês já devem ter imaginado, pela maneira como eu chamei vocês e comigo, eu sou o Diego Lima, prazer, tá o Bruno Ionezal, como é que você tá Bruno, tudo bom? Olá Diego Lima, eu sou o Bruno Ionezal, estou muito bem, estou ansioso por esse ano no mundo dos videogames, tem muita coisa bacana aí chegando pra Playstation 5, pra Xbox Series X e S e também pra Nintendo Switch. A gente tem até umas coisas já confirmadas pra Nintendo Switch e a gente também tem alguns outros rumores, mas eu vou deixar você cantar a bola aí pra gente ver o que vai se desenrolar nesse vídeo. Vamos lá então, começando pelo que a gente sabe que deve chegar sim em 2021, eventualmente a gente vai chegar numa parte com nomes gigantescos, mas que ainda não tem uma data de lançamento confirmada, vamos começar com nada mais nada menos do que o port de Super Mario 3D World, que mano, vou falar pra você, é um daqueles jogos que saíram no Wii U, então velho, esse é mais um daqueles jogos dos mascotes das franquias tradicionais da Nintendo que eles sempre fazem questão de manter vivas, e é um jogo fenomenal, muito bem avaliado, inclusive no Metacritic eles chegaram a ter mais de 93% de aprovação da crítica, acho que tá acima de 80% também do público, então assim, é realmente um fenômeno, eles precisavam trazer isso pra um console mais popular do que o Wii U, porque infelizmente o que existe só no Wii U tende a ser esquecido, né Bruno? Exatamente, esse jogo não é o melhor Mario já feito, ele é um jogo bom do Mario, mas ele foi lançado numa plataforma em que ninguém jogou, e agora ele tá sendo trazido pro Switch, e acho que é uma decisão extremamente positiva da Nintendo, vai abrir portas pra quem não teve oportunidade de jogar um bom jogo do Mario naquela época, e vai testar esse jogo agora. Como que vai ser? Eu sei que tem novas fases, tem novo conteúdo, e ele chega logo menos em fevereiro, na verdade, né, e acho que sobre o Super Mario World 3D World, acho que é isso, né Diego? A gente pode ir pro próximo? Com certeza, vamos aí, porque, mano, Monster Hunter Rise, a gente chega numa franquia que o nosso queridíssimo Bruno aqui gostou bastante ao longo da vida, e, mano, eu vou falar pra você que esse jogo especificamente é um que eu quero jogar também, porque eu vi um vídeo em que o jogador ele tá acompanhando por outras duas criaturas, parecem cachorros gigantes, e você usa esses cachorros pra andar pelo cenário, e eles ainda escalam paredes, velho, olha isso, que maravilhoso. Exatamente, seguindo o sucesso de Monster Hunter World e a expansão Iceborne da Capcom pra consoles mais potentes e PC, agora eles vão lançar o Monster Hunter pra Nintendo. Eles têm uma relação bem antiga, a franquia e os consoles da Nintendo, e agora chega com um jogo que parece ser mais puxado pros jogos centrais de grandes consoles, talvez com um pouco menos de capacidade gráfica e não sei o que, até pra, por Switch não explodir na sua mão, mas ele promete bastante, eu tô bastante ansioso pra jogar, porque o World foi um fenômeno sensacional, ele abriu portas pra muita gente, e agora o Rise não é o mesmo tom narrativo, inclusive, mas é Monster Hunter, você vai caçar seu bichinho, você vai usar armas da sua preferência, você vai ter acrobacia pra desviar de lá pra cá, escalar a parede, usar um ganchinho pra se pendurar, e cara, é Monster Hunter World do que a gente gosta, e como disse o Diego, ainda tem uns cãezinhos pra você domar e andar em cima deles. Então a gente pode esperar mais investimento ainda, porque de fato eles estão ali num ótimo momento nessa franquia, a gente passa agora então pro próximo jogo, que aí agora a gente vai afunilar um pouco, né, bro? A gente vai entrar aqui numa questão mais de nicho, que é Bravely Default 2, que pra quem é fã de RPG por turno, vai ser uma boa escolha, com certeza vai ter uma história ali pra você aproveitar, então você que sente falta daquele estilo mais clássico, mais tradicional de RPG, e não é tão fã de RPG de ação em tempo real, você tem uma opção legal chegando aí, ainda que pareça um tanto comum, porque pra mim parece um JRPG, parece mais um JRPG legal, o que não é ruim de forma alguma, afinal, beleza, pode ser um jogo bom, mas não tem nenhuma característica particularmente interessante, a não ser da utilização de Brave e Default durante os ataques ali, que são algo exclusivo da franquia, mas, mano, no geral assim, pode ser uma boa escolha pra quem só quer ter um joguinho ali nesse estilo clássico pra matar o tempo. Eu acho que JRPGs nunca, inclusive JRPGs de combate por turno, obviamente perderam um pouco de força, mas não foram esquecidos, inclusive a gente tem ótimos jogos de combate por turno sendo lançados todo ano, e eu acho que esse aqui vai ser mais um desses ótimos jogos de combate por turno que vai ser lançado neste ano. Eu gosto muito de como ele tira onda, até mesmo de como, de qual é o formato de RPGs por turno, tira onda do que não funciona, eu acho que é isso, eu sou suspeito pra falar de JRPG, mesmo alguns muito mais travados, assim, eu gosto, porque são boas histórias, são personagens cativantes, e esse aqui, embora o nome seja dois, esse aqui é o terceiro jogo da franquia, e eu tô bastante na expectativa. Não é dessa lista aqui o jogo que eu mais quero jogar, mas com certeza um que chama a minha atenção, sim. E outra, né, a gente teve aí um caso recente, por exemplo, de Octopath Traveler, que foi o último jogo, mais ou menos, no estilo, assim, que eu sou apaixonado, então vamos ver se vai rolar, né, porque se rolar, ótimo, se não, a gente pelo menos tem mais uma opção aí, que é bacana, sim. Agora a gente tem No More Heroes 3, que também deve chegar, nossa, meu inglês agora foi maravilhoso, mas No More Heroes 3, que vai ser também lançado em 2021, ainda que não tenha uma data específica confirmada, que é um jogo mais uma pegada de hack and slash, que a gente já sabe muito bem o que esperar, não é uma franquia nova, então, beleza, acho que não é muito meu estilo, pra ser sincero, porque é aquele esquema de, ah, tem uma espadada que pega numa galera, assim, que você fatia todo mundo à distância, como se a espada tivesse 30 quilômetros, só porque você tá mexendo ela, mas, mano, é interessante sim, de alguma forma, e eu espero que muita gente se divirta, mas é legal mesmo, vai vir quando a gente fechar essa parte aqui, pras especulações. É, No More Heroes 3 é um jogo de ação, é uma franquia bem de nicho, até, não é uma franquia extremamente popular e grandiosa, eu acho que é uma boa adição, fazia tempo que o 2 saiu, né, então, uma nova adição agora no Nintendo Switch, talvez aproveitando melhor a capacidade técnica do Switch, em comparação com, obviamente, os consoles anteriores da Nintendo, é uma boa, é uma boa. Agora sim, Diego, chegamos no momento em que a gente tava esperando, que é a especulação, porque tem grandes especulações aí. Exatamente, cara, a primeira coisa que eu quero falar é que eu quero usar meu cabelo pra usar, fazer minhas roupas e dar tiro por aí, porque, mano, a Bayonetta 3 tá sendo esperada há muito tempo, a gente sabe que esse jogo vai chegar em algum momento, mas, assim, desapareceu, a gente simplesmente não tem mais a menor noção de onde tá, de que estado tá, de, tipo, em que processo ali, em que etapa de desenvolvimento o jogo tá atualmente, mas com certeza seria interessante se ele sempre fosse lançar em 2021, até porque, vamos pensar aqui no histórico recente da Nintendo, a gente teve lá em 2017, o lançamento dos dois melhores jogos do Switch, talvez, Breath of the Wild, de Super Mario Odyssey, aí 2018 já deu uma caída, desde então, aliás, desde o lançamento do console, que foi em 2017, a gente não teve nada que se equiparou àqueles dois primeiros lançamentos ali, e 2020 a gente até teve alguns jogos muito bons sim, como Animal Crossing New Horizons, que foi um grande fenômeno, mas agora seria interessante a Nintendo voltar, pelo menos depois de, sei lá, de quatro anos, com algum lançamento que tenha aquele potencial pra marcar a geração, ou pra marcar os fãs desse console, no nível em que, de fato, é algo impressionante, então, Bayonetta 3, pra mim, poderia ser uma ótima maneira de você começar esse momento, porque eu sinto que, até o final do ano, a gente vai ter outros lançamentos muito legais da Nintendo, que a gente vai mencionar aqui daqui a pouco. É, a Nintendo, inclusive, tem o costume de lançar coisa de um mês pro outro, anunciou e lançou, então, eu espero muita coisa boa, porque, realmente, já faz muito tempo que foi anunciado, foi falado, e, realmente, morreu, porque não temos mais informações, mas, com certeza, informações teremos de Bayonetta 3 esse ano, agora, lançamento eu já não sei, mas, eu espero que, eu vejo a Platinum já num, num desenvolvimento avançado desse jogo, aí é de uma opinião, pessoal, mas profissional minha. Exato, mano, inclusive, fica aqui aquele pedido de sempre, né, já que o diretor falou em algum momento, como é, que ele queria ver um, uma mistura, né, um crossover entre Bayonetta e Devil May Cry, com a Bayonetta e o Dante interagindo. Só esse papo é antigo, mano, esse papo é antigo, mas, nossa, não tem como não trazer a tona, eu simplesmente seria apaixonado por isso. Agora, vamos lá, velho, Shin Megami tem 6,5, o que que a gente tem aí? A gente tem uma franquia que tá relacionada com Persona, e a gente tem um sucesso gigantesco de Persona, nesses últimos tempos, Persona 5, vamos ser bem sinceros aqui, tá entre os melhores de RPGs de todos os tempos, essa categoria é concorrida pra caramba, e recentemente teve o Persona 5 Royal, que também foi um grande sucesso. Se eles souberem capitalizar bem em cima disso, em cima desse sucesso que foi o Persona, e que tem sido o Persona, Shin Megami Tensei pode ter um futuro interessante, pode acabar se tornando uma opção aí viável, pra quem curte muito essa pegada deles, e vamos ver, velho, se 2021 vai rolar ou não, porque, pra mim, seria perfeito. É, foi o que o Diego falou, é... A categoria, o gênero, tem bastante coisa aí, mas o formato dele, até mesmo o tom bem parecido com Persona, e por causa da popularização de Persona, pode fazer com que ele, que os olhos se virem pra ele, e por ser um jogo no Nintendo Switch, eu acho que, galera que, talvez não teve oportunidade de jogar Persona, e talvez queira jogar algo parecido, pode ver em Shin Megami Tensei 5, uma possibilidade, então, a gente também não tem muita informação sobre esse jogo, né? Convenhamos, a gente sabe sobre que é, é uma franquia mais antiga, mas é... A Nintendo é misteriosa, né? Quando eles fazem aqueles eventos deles, pra falar tudo sobre o jogo, é literalmente tudo, a gente fica lá o dia inteiro, acompanhando os negócios. Mas, quando eles não falam, tem uns momentos, esses intervalos deles, são de matar, assim, de verdade. E por falar, em outro jogo que a gente não sabe nada, além de que teve o desenvolvimento reiniciado, do zero. É a Metroid Prime 4, meus amigos, esse jogo, sim, existe, está em desenvolvimento, não sabemos como está, mas já está em desenvolvimento, há dois anos. Lembrando que eles estavam em desenvolvimento, há mais tempo, mas resetou, tudo, do zero. O que é louco. É, o bom, por um lado, é que eles devem ter chegado à conclusão, de que o outro jogo estava ok, e eles falaram, não, vamos ter que melhorar isso aqui, não dá pra ser só ok, estamos falando aí do grande retorno da Samus e tal. Beleza. Mano, o meu problema é, desde que, sei lá, desde que eu ouvi falar de Metroid Prime 4 pela primeira vez, que a gente começou a falar sobre isso na imprensa, por exemplo, eu só tenho jogado com a Samus, por exemplo, no Super Smash Bros. Ultimate, então assim, é meio frustrante, tá ligado, passar tanto tempo sem uma franquia, sem um jogo novo dessa franquia. de certa forma, cara, desde, depois de Cyberpunk principalmente, sempre que falam que alguma coisa foi adiada, que alguma coisa foi recomeçada, eu gosto, mano, eu prefiro assim, de verdade, porque aí a gente tem um pouco mais de certeza de que as pessoas realmente estão preocupadas com o produto, e não só procurando uma forma ali de ganhar dinheiro fácil em cima de franquia conhecida. Inclusive, o jogo estava em desenvolvimento por um outro estúdio aí, e foi, quando eles reiniciaram o desenvolvimento, eles falaram, estamos entregando o desenvolvimento nas mãos da Retro Studios, que é a que fez todos os outros Metroid Prime, ou seja, eles devem ter desenvolvido uma coisa e falaram, isso aqui não é Metroid não, deram para os caras que fizeram Metroid e falaram, façam um novo Metroid, então é isso. Não, foi uma decisão inteligente, vai, com certeza, agora Bruno, me fala aí, velho, desse joguinho aqui chamado Pokémon Unite, porque eu não sei muito bem o que esperar, sendo sincero, mas é claro que você, sendo um grande fã de Pokémon, eu espero que você tenha uma opinião aí, mais embasada do que a minha, para falar a respeito do jogo. Ó, eu acho que, antes de mais nada, vamos falar o seguinte, de jogos centrais de Pokémon, não temos informações nenhuma, lançaram a expansão da Crown Tundra para Pokémon Sword and Shield, no final do ano passado, de 2020, sim, estamos em 2021, e sem informações sobre um novo jogo, embora tenha tido muita especulação, não teve nada sobre isso de fato confirmado. O que foi confirmado foi um joguinho chamado Pokémon Unite, que vai ser lançado para Switch e celulares, é um jogo no estilo de MOBA, eles não estão chamando de MOBA, mas é um jogo com elementos de MOBA, de batalha em arena, em que você vai e tem que ir avançando no mapinha, destruindo os negocinhos dos inimigos e crescendo, evoluindo o seu Pokémon para ficar mais forte, derrotando os outros Pokémons que os outros caras controlam, até chegar na base dos inimigos ali, e conquistar, se não me engano, o maior número de pontos. Pessoalmente, eu que sou péssimo nesse gênero de jogo, eu sou horrível, eu gosto do Lorde e LoL, eu tento gostar de jogar, mas eu sou ruim, então eu fico triste. Mas, quem sabe com Pokémon vai? Eu espero que sim, porque eu gosto de Pokémon, vai que dá uma motivação extra aí. É cara, eu realmente sou muito, em termos de Pokémon, sou muito conservador, mano. Primeiro que eu não consegui jogar nada aqui, exatamente, eu não consegui além disso. Infelizmente, eu não consigo ir além disso, e na boa, pra mim, Pokémon é capturar bichinha, não é sair destruindo coisa, mas beleza, velho. Agora, mano, será que em 2021, a gente finalmente vai ter, aquela sequência, que todo mundo fala tanto, desde, sei lá quando, velho, que é Breath of the Wild 2. A sequência do melhor jogo da geração passada? Exatamente, mano. Então, assim, na moral, eu não sei se a Nintendo pretende lançar isso tão cedo, mas o fato é que, depois que eles anunciaram, eu não consigo acreditar que realmente falta tanto tempo assim. É uma franquia grande demais pra eles anunciarem, sem ter alguma coisa muito sólida, muito consolidada nas mãos, tá ligado? Então, eu imagino que sim, que a gente vai ter esse jogo, e como eu já falei umas 15 mil vezes aqui, se sair em 2021, tomara que saia, seja lá quando for, mano, a Zelda deve ter uma participação muito maior nesse jogo, do que ela teve em qualquer outro jogo da série inteira. não só como personagem da história, porque aí ela sempre é relevante, mas em termos de jogabilidade mesmo, que ela tende a ser um pouco mais utilizada, se eles seguirem aquela pegada ali daquele teaser. Mano, eu quero muito jogar esse jogo, mas eu não sei quando esse negócio vai chegar, e eu espero muito que seja em 2021, porque a Nintendo precisa de, pelo menos, um jogo muito bom em 2021. Eu acho que a Nintendo entendeu o que foi Breath of the Wild. Não só para o Wii U, mas o que ele foi para a Nintendo Switch também, porque ele é um excelente jogo de Nintendo Switch. Ele usa as funções do Nintendo Switch. E a Nintendo entendeu isso. Ele falou, isso aqui não é qualquer Zelda, isso aqui é o Breath of the Wild. Mas eu concordo com o Diego, agora sim, a Zelda tem espaço para ser a protagonista da franquia, que ela dá nome. junto com o Link. Obviamente, tu não vai querer jogar com o Link, fazer as peripécias loucas que ele faz, talvez um pouco mais para o mano a mano e um pouco menos mágico do que a Zelda é, mas com certeza, queremos jogar com o Zelda. Queremos, por favor, nos escute, Nintendo. E para fechar aqui, a gente vai falar de uma coisa mais relacionada, na real, a hardware do que a software, mas é o seguinte, existe há muito tempo um rumor de que vai sair uma versão aprimorada do Nintendo Switch. Ou seja, uma equivalente ao que é o PS4 Pro, o que foi o Xbox One X, então foi uma versão melhor daquele console. E isso não se concretizou nos últimos anos, embora a gente tenha sentido o Nintendo Switch Lite, que é aquela versão que é só portátil. Então, mano, será que finalmente em 2021 essa versão vem aí? Porque esse rumor existe, não é de hoje, ele não morreu em momento algum, e a gente sabe que chegou uma nova geração, nós temos um mosquito aqui. Então, assim, querendo ou não, visualmente, o Nintendo Switch tende a ficar ainda mais defasado, né? Então, será que seria mesmo o momento deles inventarem um novo console? Eu acredito que sim, porque seria uma resposta inteligente, ainda que a Nintendo meio que coma por fora, né? Ela não compete diretamente, mas ao mesmo tempo compete. Então, comparações entre os três grandes consoles são inevitáveis, mas o ponto é, seria uma, seria a melhor resposta possível dentro da realidade deles, lançar esse Switch Pro, Eu imagino. É, imagino que isso, se não é um plano da Nintendo, pode não ser, mas se não for um plano deles, eles já discutiram sobre isso. O foco deles nunca foi ser o maior competidor em termos de resolução, taxa de quadros, qualidade gráfica, etc., porque eles oferecem outro tipo de entretenimento, mas ele compete enquanto marca. É uma marca que você vai ter que escolher, Nintendo, Xbox, ou Playstation, ou PC. Você vai escolher lá o que você prefere jogar. E a Nintendo tá firme e forte lá também, entre esses três, essas três empresas de consoles. E faria sentido eles lançarem o Switch Pro, talvez pra cativar um pouco mais o público que liga pra esse tipo de coisa, e que não se jogou dentro da Nintendo ainda, porque liga demais pra isso. Eu espero que um Pro seja anunciado, pra mim não vai fazer mal, eu não tenho interesse em comprar um console da Nintendo mais poderoso, que eu tenho um Switch já, e eu sou bastante satisfeito com ele, mas eu entendo quem gostaria de ver um Switch mais poderoso pra rodar jogos que normalmente não rodariam em um Nintendo Switch. Também entendo. Inclusive, se a gente for levar em consideração aí o Pro Controller, Pro, controle mais tradicional, será que a gente pode criar uma teoria a partir disso? Acho que não. Mas ainda assim, fica a observação aqui. E Bruno, mais uma vez, valeu demais aí pela sua companhia. você que acompanhou até aqui, gosta de Nintendo, gosta de qualquer outra marca de videogame, gosta de jogos, ponto, ou de cinema, ou de séries onde anime, você tá no lugar certo no IGN Brasil, então, se inscreve aqui, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, e a gente se vê daqui a pouco, em algum outro vídeo por aí, beleza? Até mais. Nintendo Switch Advanced SP com tela dobrável, brother. Nossa, é isso que precisa. E aí, fecha.